Meu Coração Eu sigo o som do violão Posso tocar meu sonho com as mãos Estrela guia dessa constelação Posso voar, mas sem sair do chão E assim, tento dividir Tenho dois mundos esperando por mim E assim, não posso parar Vou insistindo até alcançar O brilho dessa estrela Me apaixonei por notas e canções E resolvi seguir minhas paixões Meu sonho falou alto dentro de mim E a minha música me trouxe aqui Se vou cantando, posso ir mais além Nessa energia que me faz Faz tão bem E vamos juntos nessa constelação Em cada estrela existe uma canção E assim, tento dividir Tenho dois mundos esperando por mim E assim, não posso parar Vou insistindo até alcançar E assim, tento dividir Tenho dois mundos esperando por mim E assim, eu vou insistir bir生ый Blue bat a com essa estrela E assim, vou insistindo até alcançar O brilho dessa estrela O brilho dessa estrela O brilho dessa estrela Um, 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 um